Nos últimos três meses foram mais de 200 mil mudas de flores plantadas em praças e canteiros na capital. Cores fortes e formatos delicados que enfeitam as áreas públicas. Tem petúnia, sálvia, verbena, vincas, cravo amarelo, alaranjado e por aí vai. Basta dar uma volta pela cidade para se deparar com diferentes composições alegrando os espaços urbanos. E o objetivo da prefeitura com o projeto Flores é esse, levar alegria para amenizar a dureza em tempos de tantas restrições como este da pandemia. Os canteiros já estão florescendo, as plantas ainda se desenvolvendo e as equipes de manutenção estão fazendo a limpeza dos canteiros. Aqui na Praça Valter Santos a gente optou por uma composição mais quente, uma composição mais alegre. Nesse momento de pandemia, onde está tudo muito triste, tudo muito difícil, esse projeto também visa trazer um pouco de alegria através das flores e de suas cores. Infelizmente, nem todos sabem apreciar. Segundo a prefeitura, no ano passado, a Comurgue gastou em torno de 100 mil reais por mês apenas com reparos dos estragos causados pela população. Seja com o roubo de mudas, seja com canteiros pisoteados, invadidos por veículos e também com o vandalismo em estruturas como bancos de praça, bustos e até equipamentos de academia ao ar livre. A estimativa da Comurgue é que seja gasto uma média de 100 mil reais ao mês com custos de reparos de vandalismo. Seja de tinta, que eles tenham que reparar monumentos que foram pichados, bancos quebrados, lixeira quebrada, reparos em calçadas, mudas que foram pisoteadas ou que foram furtadas. Então, assim, tem vários elementos que compõem uma praça pública e que, de certa forma, sofre com atos de vandalismo. O projeto Flores começou em agosto e está presente em todas as regiões da capital. Já foi implantado em 12 praças e até o fim do ano deve ser expandido para dezenas de bairros. O trabalho das equipes de manutenção é diário, com seleção de mudas, plantio, poda, limpeza e toda a habilidade que as flores exigem para oferecer em troca essa beleza. A prefeitura pede que as pessoas participam do projeto de deixar a cidade mais limpa, de contribuir com o colorido, com as flores, para que não façam esse tipo de atitude, que esse caso presencie alguém furtando ou quebrando, que as pessoas denunciam, chamam a Guarda Civil Metropolitana, que não deixem isso acontecer.